Esse, 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 é o Noite nos Vales do Mandelão Mandelão, Mandelão DJ Cleitinho, solta putaria porra Putaria porra, putaria porra Putaria porra, solta putaria porra Se for falar de intimador, já sabe Mulher, o que tu faz, isso é maravilhoso DJ Cleitinho falou, o que tu faz, maravilhoso Pega, mega, 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 meu garoto Pega, mega, 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 meu garoto Baba ele todo, pega meu garoto Baba, 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 baba Esse, 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 esse é o DJ Cleitinho Ele vai te macetar, vai te macetar, vai te, vai te macetar DJ Cleitinho, solta putaria porra Putaria porra, putaria porra Putaria porra, solta putaria porra DJ Cleitinho Se for pra você te matar, já não sabe Mulher, o que tu faz, isso é maravilhoso DJ Cleitinho falou, o que tu faz, maravilhoso Mega, 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 meu barulho Mega, 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 meu barulho Baba ele todo, pega meu barulho Baba, 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 baba ele todo Esse especial de DJ Cleitinho Ele vai te macetar, vai te macetar, vai te, vai te macetar Vai te macetar, vai te, vai te macetar DJ Cleitinho Se for pra você te matar, já não sabe Vai te macetar, vai te, vai te macetar